A Semana de Arte Moderna aconteceu em um período de grandes transformações políticas, sociais, tecnológicas e culturais. Na Europa, já estavam acontecendo mudanças no campo da arte, chamada de arte moderna ou vanguardas artísticas. No Brasil, mudanças aconteciam em outro ritmo. Nosso país ainda era grande parte rural, mas foi em um período de aumento da urbanização, industrialização e transformações sociais. As manifestações culturais, no entanto, ainda seguiam padrões do século XIX, que acompanhavam os gostos de uma elite econômica conservadora que valorizava e imitava as manifestações tradicionais europeias. A capital do país era o Rio de Janeiro, centro de produção cultural com forte herança dos valores da corte. E a cidade de São Paulo, comparada com o Rio de Janeiro, ainda era atrasada, mas crescia e se urbanizava em um ritmo intenso, com a contribuição dos trabalhadores imigrantes que chegavam. Neste cenário é que surgem as primeiras manifestações de um grupo de artistas, escritores e intelectuais que procuravam modernizar a cultura brasileira. Foi então que, em 1922, no Teatro Municipal de São Paulo, de 13 a 18 de fevereiro, um evento chamado Semana de Arte Moderna, que se tornou um marco simbólico do modernismo no Brasil. Com exposições de pinturas, esculturas, apresentações literárias e musicais, a Semana de 22 arrancou muitas vaias do público e provocou críticas negativas na imprensa. Os modernistas conseguiram o que queriam, chocar o público e questionar a estrutura do gosto burguês. Alguns de seus participantes se tornaram mais conhecidos e são eles, Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira, representando a literatura. Anitta Malfatti, de Cavalcante, representando a pintura. Vitor Brecheret, representando a escultura. E Heitor Villa-Lobos, a música. Os modernistas não queriam seguir mais as normas da arte europeia. Anunciavam a liberdade de expressão, sem regras rígidas do passado, ao mesmo tempo em que buscavam representar a realidade brasileira. O escritor Oswald de Andrade foi um dos organizadores da Semana de 22. No poema Erro de Português, ele manifesta o interesse em representar a cultura brasileira por um olhar que não é o da cultura europeia. O modernismo brasileiro, especialmente os primeiros anos, teve um caráter nacionalista. O movimento buscava nas raízes do povo e em suas manifestações culturais, fruto das misturas entre índios, africanos e europeus, uma identidade nacional. O que os artistas queriam era abrasileirar a arte, retratar aquilo que realmente somos, um povo formado por misturas, com uma cultura rica, distinta, para ser retratada. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!